Bom meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular, esse daqui é o aplicativo, lembrando que eu sempre disponibilizo aqui o link na descrição do vídeo pra que vocês possam fazer o download, basta você acessar a descrição do vídeo e tá lá, link do app. O que que acontece? Com esse joguinho aqui você vai ganhar dinheiro em Bitcoin. Pra você sacar Bitcoins, essa tocha de Bitcoins, pequenas frações de Bitcoins, que é uma criptomoeda que não entende absolutamente nada do assunto, você precisa de uma carteira digital e essa carteira ela se chama Coinbase, que é esse outro aplicativo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, esse aplicativo aqui, o aplicativo da Coinbase, você precisa dele pra você transferir os seus Bitcoins pra cá, que você vai ter uma carteira digital, vocês vão ver que eu tenho algum saldo aqui, olha só, vou mostrar pra vocês, eu tô com R$280 aqui dentro do aplicativo da Coinbase, E assim galera, se você tiver qualquer tipo de dúvidas, o Google e o YouTube estão aqui pra isso, coloca lá, como criar uma carteira no Coinbase, como fazer uma conta no Coinbase, é tudo muito intuitivo, baixa o aplicativo, lá vai pedir pra você colocar e-mail, endereço, esse tipo de coisa, então assim, esse vídeo aqui não tem como objetivo te ensinar a criar a carteira no Coinbase, mas você consegue isso aí com qualquer outro tutorial no YouTube, então o meu objetivo aqui é te mostrar o jogo em si, eu só tô salientando que você vai precisar dessa carteira digital pra você sacar os seus Bitcoins, e aqui no jogo, assim que você tiver aqui dentro do aplicativo, você já vai clicar nessa parte Cash Out, que é justamente pra você colocar a sua conta do Coinbase, você vai criar a conta e você vai criar a conta aqui no aplicativo utilizando o mesmo e-mail, no meu caso aqui é porque eu já registrei, então assim que você abrir aqui vai ter a opção pra você estar colocando aqui o seu endereço de e-mail e a sua senha, é importante que você utilize o mesmo e-mail que você vai utilizar na sua conta do Coinbase pra você estar recebendo os seus pagamentos e não ter nenhum tipo de problema, então eu já tô explicando tudo mastigadinho aqui justamente pra você não ter nenhum tipo de dúvida. Pra você fazer saques aqui dentro do aplicativo, você vai precisar de 10 mil pontos, é o mínimo pra você sacar, você vai estar ganhando ali algumas pequenas frações que são satoshi de Bitcoin, e aí quando tiver lá na sua carteira você vai ver quanto que isso vai dar em dinheiro. E a parte do jogo, galera, é muito fácil, vocês vão clicar aqui no Play, vão abrir anúncios pra vocês, então assim, eu vou estar botando esses anúncios aqui pra gente não ter nenhum tipo de problema e pra gente acelerar o vídeo o máximo possível também. Bom, então vamos lá, pessoal, basta agora a gente começar o jogo e o trabalho de vocês aqui é muito fácil dentro do aplicativo, ó, se você vacilar e cair, você perde, então eu consegui aqui 42% da fase, se você quiser continuar na fase você vai assistir mais um anúncio, se você não quiser você começa do zero e clica aqui em No Tax. Então olha só, ganhei 2.400 pontos, vocês viram que é bem fácil, você clica no Play e vai aparecer um novo anúncio pra vocês. Bom, então vamos lá, eu vou jogar só mais uma vez pra mostrar aqui pra vocês mais uma vez o jogo, vocês têm que serem rápidos aqui porque o peixe vai se aproximando cada vez mais aqui, então olha só que legal, vai pegando as florzinhas e pronto, concluí mais um nível aqui, vocês vão ver que eu coletei aqui mais 3.600 pontos, clica aqui em Tap to Continue, aqui você vai ter uma boletinha também pra você estar girando e estar ganhando alguns diamantes aqui dentro do app, olha só, ganhei aqui 10 diamantes, se você quiser continuar pro nível 2, você vai continuando, mas assim, é só pra mostrar pra vocês aqui como é que funciona o jogo na prática, eu não vou continuar porque é exatamente isso que você tem que ir fazendo, vai jogando e vai coletando os pontos, pra cada vez que você for dar continuidade aqui, você tem que assistir um anúncio toda vez que você clicar no Play, e aqui em Cash Out vocês viram aqui que eu já consegui 6 mil pontos aqui jogando duas vezes, então pra você fazer o seu primeiro saque você precisa de apenas 10 mil pontos, ou seja, dá pra você sacar em menos de meia hora jogando aqui dentro do aplicativo, cara, é muito fácil sacar nesse app, porém, você vai precisar da carteira Coinbase, vai precisar criar sua conta direitinho, utiliza o mesmo e-mail lá na Coinbase que você vai utilizar aqui dentro do aplicativo pra você não ter nenhum erro, beleza? Bom pessoal, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular, esse daqui é o aplicativo CryptoSense, então o primeiro passo, obviamente, é você instalar o aplicativo no celular de vocês, o link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, mas antes de você correr pro link pra baixar, eu tenho que te explicar como que funciona o aplicativo, assim que você fizer o download, vai aparecer alguns passos aqui pra você fazer, fazer o seu login, criar o login, né? E aí vai pedir pra você também ter uma carteira no Coinbase, mas não é nem um bicho de 7 cabeças, você consegue transferir depois esse dinheiro da Coinbase direto pra sua conta bancária, aí algumas pessoas vão perguntar, ah Romário, como que transfere o dinheiro da Coinbase pra minha conta bancária? Só você colocar aí no YouTube mesmo, digita lá no campinho de pesquisas como transferir dinheiro da Coinbase para a conta bancária, tem vários tutoriais aí e eu não vou parar pra fazer isso daqui agora nesse vídeo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Dito tudo isso, agora a gente vai partir aqui pras funcionalidades do aplicativo, aqui você vai ter 3 joguinhos onde você pode estar jogando pra você coletar as senses do aplicativo, que é as moedas do jogo, olha só. Aqui você vai ver que eu tô com um total de 0 cents, eu já fiz um saque, eu fiz o teste aqui pra ver se o aplicativo realmente pagava, e ele paga, você precisa acumular um mínimo de 1.000 cents aqui dentro do aplicativo pra você tá conseguindo fazer o seu saque. Ah Romário, quanto que equivale aí as 1.000 cents? Vai equivaler mais ou menos 1 centavinho, 2 centavinhos de dólar. Então não é muita coisa, mas o aplicativo não tá aqui pra te prometer riqueza, quando você instala o aplicativo, você vai ver logo de cara que eles já falam isso, mas isso aqui é muito rápido de você ganhar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro jogo, que é esse aqui, o FlipSense. Então tudo que você tem que fazer pra começar cada jogo é assistir um anúncio. Então vão aparecer vários anúncios aqui, toda vez que você for iniciar um novo jogo, vai aparecer um anúncio pra vocês. Então assim, toda vez que aparecer os anúncios aqui, eu vou tá cortando pra gente não perder muito tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza, assistiu o anúncio, quando você estiver pronto, assim que você assistir o anúncio, basta você clicar aqui no Play pra você começar. Esse daqui é o joguinho da memória, então você tem que virar as cartas e acertar as cripto aqui no caso. Olha só que legal. Então você vai virando, você tem que ser rápido, porque acima aqui você vai ter um tempo, e cada vez que vai passando o jogo vai ficando mais difícil de você acertar, olha só. Então eu vou jogando aqui bem rápido pra vocês verem como é que funciona. E olha que eu sou ruim de memória, sou ruim no jogo, olha só. Então você tem que ser rápido aqui no caso. Vamos lá. Vocês vão ver que vai ficando mais difícil, porque vão aparecendo mais cartas com o decorrer do tempo. Olha só, aqui acertei mais uma, outra, mais uma. Pronto, olha só, faltam 13 segundos, não vai dar tempo de terminar esse jogo aqui. Sou ruim de memória, cara, e ainda assim tá dando certo, hein? Opa, essa daqui eu descobri. Mais uma, terminei a partida. Vai aparecer mais um anúncio rápido aqui, a gente vai cortar o anúncio pra não perder muito tempo. Fechei o anúncio, ganhei 96 senses. Então você vai ver aqui que dá pra ganhar de 80 até 130, 140 senses por cada jogo desse aqui. Depende da sua velocidade, da sua agilidade pra clicar, e também da sua memória, né? Porque é um joguinho da memória. Ganhei 96 senses. Se eu quiser repetir o jogo, basta eu voltar aqui novamente, assisto o novo anúncio, e aí eu vou jogar de novo. Mas esse aqui vocês já entenderam como é que funciona, então agora eu vou mostrar pra vocês os outros jogos. Aqui você vai ter também o joguinho do quebra-cabeças, Slides Sense. Basta você clicar aqui no play pra você começar o jogo. Olha só, esse aqui você vai ter que ir montando as pecinhas. Então, no começo ele é bem fácil, só que esse aqui eu considero que ele fica muito difícil depois. Porque as primeiras peças é fácil de você montar. Aí o negócio aqui já vai complicando, já vai ficando mais difícil. Eu particularmente sou muito ruim nesse jogo aqui. Então eu prefiro realmente aquele jogo lá da memória. Mas olha só, aqui você vai puxando as peças. E esse aqui eu não vou conseguir não, hein? Opa, acho que deu certo. Eu achava que tinha dado certo aqui, mas tá difícil. É, não tá indo não, hein? Vamos ver se eu acerto agora. Cara, eu não consigo acertar esse aqui, você acredita? Olha só, não consigo, cara. Esse daqui eu acho muito difícil. Algumas pessoas, obviamente, vão ter mais facilidade com esse aqui. Eu particularmente não consigo. Então assim, eu vou deixar encerrar o tempo, porque esse daqui eu não consigo acertar, cara. Sério mesmo, sou muito ruim nesse daqui. Mas se você gostar dessa opção desse jogo aqui, você tem que montar o quebra-cabeça. Eu particularmente prefiro aquele joguinho lá da memória. Eu acho bem mais fácil. Vou terminar aqui com 20 senses, né? Porque eu particularmente não consigo fazer isso daqui. Mas é mais uma opção de jogo que você vai ter aí. Vai encerrar meu tempo aqui. Pulou o anúncio aqui. E eu vou ganhar 20 senses aqui. Vocês viram que eu sou bem ruim nesse jogo aqui. Mas é mais uma opção que vocês têm aí. O joguinho do quebra-cabeça. Eu particularmente prefiro esse primeiro, esse flip sense aqui. E você ainda tem uma terceira opção. Tem essa opção aqui, look sense, que é uma roleta. Você vai clicar aqui para você estar assistindo o anúncio. Vai carregar o anúncio aí para vocês. Pronto, acabei de assistir o anúncio. Basta você clicar no play. E esse daqui nada mais é do que uma roleta. Então você vai girar aqui e pronto. Vai depender de Socha. Diferente dos outros dois jogos. Vai depender da sua velocidade aí. Para você estar adquirindo mais senses aqui dentro do aplicativo. Aqui vai depender exclusivamente da sua sorte. Olha só, vai terminar o giro aqui. E pronto. Vamos ver quanto foi que eu ganhei. Acabei de ganhar 25 senses. Então esse daqui eu não recomendo muito também. Porque você vai ter que assistir um anúncio da mesma forma. Então assim, o método que eu acho mais fácil de você ganhar pontos aqui dentro do aplicativo. É esse primeiro aqui, Flip Sense, que é o joguinho da memória. Tem o outro joguinho do quebra-cabeça. Algumas pessoas vão ter mais facilidade. Vocês viram que eu sou bem muito nesse jogo. E essas aqui são as opções. Vocês viram aqui que somente nesse vídeo eu ganhei 141 senses. Ontem eu já joguei, já acumulei as 1.000 senses. Na verdade acumulei 1.100 senses. Ficou mais ou menos 1 centavo de dólar. Então não é muita coisa. Não vai te deixar rico e é apenas uma renda extra. Mas você jogar o dia todo. É bem possível você conseguir 20, 30, até 50 centavos de dólar. E convertendo para o real, você vai ver que vai dar 3 reais, 4 reais por dia. Então assim, dá para tirar uma renda extra. Não dá para você ficar rico. Mas é um ótimo aplicativo. A partir do momento que você tiver as suas senses aqui dentro do aplicativo. Você vem em conta aqui. Vai pedir para você vincular a sua conta Coinbase. É só você colocar o seu e-mail lá da Coinbase. Não esquece de baixar o app da Coinbase para você estar recebendo o seu dinheiro aqui dentro do aplicativo. E eles pagam na mesma hora. A partir do momento que você conseguiu 1.100 senses, você já pode estar solicitando. Eu recomendo que você acumule um pouco mais. Então acumula pelo menos umas 10.000 senses aí. Dá para fazer isso em um dia tranquilamente. Beleza? Beleza? Beleza?